olá amigos retomando aqui minha playlist esquecida sobre faixa dinâmica então a gente vai ter um vídeo com a medição da faixa dinâmica de um álbum em cd então o álbum de hoje vai ser da strides money for nothing um cd de 1988 88 e vamos ver quanto que ele vai apresentar hoje o vídeo vai ser um pouco diferente tá porque eu vou fazer medição agora tá do discos outros eu acabei medindo antes vou medir agora vou colocar aqui o o disco aqui no computador e vou vir aqui no fubarta que é o player onde eu faço as medições e vou medir aqui em tempo real aqui ele tá carregando o disco carregou aqui eu vou dar um stop tá esses vídeos são complicados porque praticamente todas as músicas caem nos direitos autorais né então eu tenho que depois espicotear totalmente o vídeo para deixar alguns trechinhos pequenos que não que não são digamos muito graves né mas o vídeo fica bloqueado por um trechinho de de álbum tá então eu carreguei aqui o disco né ele está aqui tá mostrando aqui as faixas e como eu já tinha aqui o o plugin né instalado eu vou marcar aqui pra pra medir a faixa dinâmica desse disco tá Pronto, selecionei todas as faixas Então eu vou clicar aqui em cima E o plugin Eu acesso ele por aqui Dynamic Range Meter Então a gente vai ver aí A medição acontecendo aí Ele vai dar a média De todas as faixas Então é uma É digamos um Processo um pouquinho demorado Por isso que eu acabo não fazendo Isso durante o vídeo Então esse vídeo aqui vai ser Um pouquinho diferente dos outros Para vocês entenderem Como é que é o processo Então a primeira faixa aí certamente Já deu 15 de faixa dinâmica Uma faixa dinâmica excelente Enquanto isso o computador fica Acessando aqui O disco né Para fazer essa leitura Aí tá Então temos uma outra faixa aqui Com 14 Já deve ser a terceira ou a quarta Pelo andamento aqui Então a gente já Pelo início aí da medição A gente já confirma Que CDs Gravados lá na década de 80 É por isso que a gente Acaba gostando tanto Do som que tinha gravado aqui Porque Aqui tá preservada A faixa dinâmica Digamos natural Das coisas Dos instrumentos Hoje em dia O concerto é bem diferente A gente pega uma banda Moderna Nacional Ou internacional A gente vai ver lá Muitas vezes Uma faixa dinâmica De 3 Tivemos uma faixa Com um dinâmico De 17 Então uma faixa dinâmica Fantástica 17 é muito bom mesmo Outra faixa com 15 16 mais uma faixa Então temos a média Do CD de 15 Um CD fantástico No que se diz respeito A faixa dinâmica Então vou anotar aqui 15 Só pra não esquecer Então a gente vê aqui É um CD Muito bem gravado Então eu vou Na verdade eu vou tocar aqui Uns trechos E a gente vai dar uma escutada Claro que isso vai ser Bloqueado Eu vou ter que cortar Mas tudo bem Então eu vou ter que cortar E a gente vai dar uma escutada 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 E e a gente vai dar uma escutada E assim vai dar uma escutada E a gente vai dar uma escutada E aí A gente vai dar uma escutada Ah Joliem Então amigos, perceberam aí que o som é muito bom, quando a gente tem uma mídia, pode ser CD, LP, fita, sei lá, qualquer mídia, claro que a fita, por exemplo, tem uma faixa dinâmica bem menor do que CD, mas uma fita que está gravada com uma faixa dinâmica boa, vai ter um som bom, comparado com uma fita que está gravada com uma faixa dinâmica ruim, assim um MP3 também, a gente pode ter MP3 com faixa dinâmica boa, a gente pode ter qualquer mídia com uma faixa dinâmica boa ou ruim, na verdade até nem depende muito da mídia, depende do conceito que foi feito, a gravação que gerou esse álbum aqui, então esse álbum aqui foi gerado com o conceito de ter uma faixa dinâmica boa, de aproveitar o espaço que tem de amplitude que tem no CD, então grava a música baixa, com volume baixo, baixo, então quando tem batido uma evolução, tem espaço para excursionar sem precisar limitar os picos, então o artista pode explorar um aumento de volume que vai ter espaço na mídia para isso excursionar, então hoje em dia o conceito é diferente, então acaba ficando tudo com o mesmo volume, então não tem diferença, a música vira uma faixa no espectro de frequência, então ela não fica excursionando, ela fica uma faixa contínua, então é isso que deixa digamos um álbum, um CD com aquilo que a gente chama de arejamento, então quando a gente tem um CD, uma mídia, uma faixa de música, pode ser até MP3, que está com a dinâmica boa, a gente vai ter o tão procurado arejamento, a gente vai escutar os instrumentos e eles vão soar natural, não vão ter distorção de amplitude, digamos assim, ou seja, a amplitude das notas está preservada, então é isso aí, em seguida eu volto com mais algum vídeo de faixa dinâmica, um abraço.